Fala galera, hoje uma dica aí para quem tem sistema da Roku, no meu caso aqui vou utilizar como exemplo o Roku Express alguns comandos que você pode realizar por voz no seu sistema se você tem, por exemplo, a Alexa da Amazon Primeiramente vou mostrar passo a passo aqui no meu celular o que você precisa fazer, habilitar aqui Depois eu mostro no sistema da Roku aqui algumas coisas que você pode fazer somente através de comando de voz A primeira coisa que você precisa fazer então é abrir o seu aplicativo da Alexa Depois vamos aqui no último ícone da parte inferior, na parte de baixo aqui onde está escrito mais, vamos clicar em mais Agora você vai procurar por skills e jogos, clicando aqui em skills e jogos Agora nós podemos fazer uma pesquisa aqui na lupinha, vamos clicar aqui na lupa, vamos digitar aqui Roku Dar um ok, veja que já apareceu aqui a skill da Roku, primeira opção que apareceu aqui, vamos clicar E agora nós precisamos habilitar, vamos clicar aqui em enable, nos direcionou aqui para o site da Roku, para uma página da web E você precisa fazer login, lembre que quando você usou o sistema Roku pela primeira vez, certamente você colocou um e-mail e uma senha Então você vai precisar desses dados Se você não lembra aí da sua senha, talvez você consiga recuperar aí utilizando o Google, tá? Você entra na página de login da Roku, lá deve ter uma opção né, se você esqueceu essa senha Vou colocar os meus dados aqui, coloquei o meu e-mail e a minha senha, vou marcar aqui não sou robô Clicar em enviar, agora temos alguns termos aqui para nós aceitar, é só clicar nessa barrinha azul aqui E aqui ele já dá alguns exemplos né, do que você pode fazer, alguns comandos que você pode dar para a Alexa Vamos clicar aqui em continue para o aplicativo, ele vai voltar aqui para o aplicativo da Alexa Para nós terminar os passos, olha só, só nos clicar aqui em next Pode demorar um pouquinho aí para ele fazer a busca Lembrando que é bom você estar conectado então na mesma rede né, no mesmo Wi-Fi Então você consegue realizar alguns comandos, talvez não sejam todos os comandos compatíveis né É muito mais fácil você ter mais funções Se você fizer isso com Fire TV, que já é da Amazon né, eu tenho vídeos bem antigos que eu vou em breve atualizar aqui no canal tá Tem muita gente que me pergunta algumas coisas, porque às vezes algumas atualizações mudam né Então a gente precisa sempre estar atualizando esses procedimentos Lembrando que eu tenho o Roku Express tá, então no meu caso aqui eu não vou conseguir ligar Mas se você tem a TV com o sistema da Roku, se você for em configurações, sistema, energia, início rápido da TV E deixar ativado, você consegue até mesmo ligar a sua TV Como o Roku Express aqui eu não tenho um botão específico né, para mim desligar O sistema praticamente já está ligado, mas ele obedece o comando, vamos ver Ah, uma observação, se você tem o Echo Dot da Amazon aí Orienta você deixar mutado aí né, para não responder aqui meus comandos tá Por exemplo, se você tem a TV, você pode dar o comando aí para ligar Alexa, ligar a Roku TV Tudo bem Veja que o serviço reconhece o comando, aqui no meu caso né, a tela já está ligada Então você consegue fazer algumas coisas, como pedir para pesquisar algum conteúdo específico Alguma série, algum filme, também pedir para abrir alguns aplicativos Por exemplo, Alexa, abrir YouTube Olha só, ele já fez a pesquisa aqui do aplicativo Veja que já abriu o YouTube, para você voltar para a tela inicial é só dar o comando Alexa, tela inicial Já voltou para a tela inicial, vamos pedir para abrir outro aplicativo aqui Alexa, abrir Pluto TV Já está fazendo a busca, às vezes demora um pouquinho né, entre essa transição, isso é normal Já está abrindo Pluto TV Já abriu Alexa, tela inicial Você também consegue pesquisar conteúdo, por exemplo Alexa, abrir The Office no Roku Veja que aqui ele fez uma pesquisa né, então ele já te mostra Você consegue dar alguns comandos de pausa também, por exemplo Alexa, pausa Pronto, já pausou o conteúdo aqui Alexa, voltei Alexa, tela inicial Então, alguns comandos né, você pode ir descobrindo aí o que ela pode fazer ou não Claro que nem todos os comandos ela vai obedecer, tá, tem algumas coisas que não são compatíveis Mas para você pesquisa, dar pausa, dar play, abrir algum aplicativo específico, você consegue Então, se você tem aí assistente da Amazon né, por que não aproveitar alguns comandos de voz Sem precisar manusear o controle remoto Então é isso, essa dica que eu deixo hoje para você Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo Deixa um like, inscreve aí Em breve vamos atualizar também O Fire TV, que faz tempo que a gente fez um vídeo sobre isso Vamos ver se ainda continua da mesma maneira Para você parear, quais são os comandos possíveis Agradeço muito a presença de cada um Fiquem com Deus, até mais, tchau tchau Fiquem com Deus, até mais, tchau Legenda Adriana Zanotto